Oi gente, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui com a super dica pra você, pra nós, pra mulherada que tá aí do outro lado. Mas se você é homem, já peço pra você compartilhar esse vídeo com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua cunhada. Sim, porque nós, quando nós mulheres estamos bem, automaticamente os mais beneficiados são vocês homens. Então, por favor, já peço pra você compartilhar e a mulherada também compartilhar esse vídeo, porque isso aqui, gente, é uma super dica. Todd e Shani. Olha lá, gente, o Todd e o Shani ali brincando e o Todd latindo, por isso tem que brigar com ele de vez em quando. Mas não vamos nos estressar, porque nós iremos falar de estresse aqui, iremos falar de menopausa. Fran, mas a menopausa, eu não tô com menopausa, tá? Se você é mulher, você vai chegar nessa fase. Então, a melhor coisa que eu digo pra você é você ter a informação, porque quando você chegar nessa fase, você não vai sofrer, você não vai ficar desesperada, você vai saber como lidar com o problema. Eu conheço muitas mulheres, muitas, muitas amigas minhas que sofreram horrores, que tiveram depressão, porque não soube lidar com o problema, porque tava com a sua vida ativa. De repente, entra na menopausa e aí não conseguiu dar a volta por cima e sofreram, assim, um monte, gente. Já peço até pra você deixar aí nos comentários quais os sintomas, você que é mulher, você que já tá na menopausa, quais são os sintomas da menopausa que mais te incomoda, que mais te perturba. É o calorão, aquele calor, né? Eu sempre brinco aqui, até nos meus vídeos, ai, que calor da menopausa, porque aqui é muito quente, né, gente? Mas ainda não estou na menopausa. Mas além do calor, do calorão, que minha mãe disse que é um calor que sobe, assim, que vai pra cabeça. Eu falo, mãe, misericórdia. Ela disse, é, minha filha, desse jeito. Além do calor, gente, existem outros fatores, outros sintomas que nos incomodam, que é o quê? A falta de apetite sexual, você tende a engordar, porque o teu metabolismo, ele está mais lento, você tende a acumular gordura aqui na região do abdômen, e sem falar que o estresse... Nossa, não, Fran, para com isso. É um estresse constante, você há de convir, você há de concordar comigo, que se você conhece alguém que está na menopausa, é uma irritabilidade, assim, fora do comum. Além da irritabilidade, quando que o nome nem sai, também tem o quê? Porque a falta de ânimo, a pessoa está sempre cansada, a pessoa, assim, aquele estado mesmo chato, aquele estado, não vou dizer, depressivo. Mas a pessoa não está bem, sabe? Que a pessoa não está bem. Tem também que eu acho que é o pior, que é a falta de sono. A pessoa até está cansada, como eu acabei de mencionar, a pessoa fica cansada, fica indisposta, mas na hora que vai dormir, ela não tem sono, não deita e fica ali rolando e não consegue dormir. Nada pior do que esses sintomas. Mas se você sofre com isso, eu venho apresentar hoje para vocês a amora em cápsula, que é essa aqui, que é a Max Berry. Essa amora em cápsula, se vocês não sabem, se vocês não têm o conhecimento do poder da amora, a amora é ótima para quem sofre com a menopausa, até com a TPM. E principalmente para quem deseja emagrecer, vai te auxiliar. Fran, mas eu não estou na menopausa, será que eu posso tomar esse suplemento? Pode sim, porque se você tem esses sintomas, esses sintomas também fazem parte do quê? Da TPM. Essa amora em cápsula, gente, ela é ótima para aliviar esses sintomas. Quero aqui dar o meu relato, porque eu tomei, vou levar esse aqui para minha mãe, mas eu já tomei o meu. E o que eu senti tomando o meu? Gente, eu senti bem mais calma. Meu Deus, aqui em casa a gente vai dormir muito tarde, quando vai dormir ainda demora um tanto para dormir, né? Daquele jeito. E, gente, dava nove horas e eu estava bêbada de sono. E eu senti muito bem tomando ele. Não tem o calorão, mas a irritabilidade, a falta de sono. E também sobre o apetite sexual. Gente, isso aqui é muito bom, porque ele aumenta o nosso líbido. Líbido ou libido? Não sei, gente. Aumenta o apetite sexual. Então, eu gostei dele por isso. Até a lubrificação íntima. Você vai ver que vai melhorar a lubrificação íntima. Muito bom. Eu super recomendo. Para você que quer adquirir, para onde é que eu compro essa cápsula da amora, porque eu estou com todos esses sintomas que você disse. Gente, quero falar para vocês que isso aqui é um investimento. Ah, Efra, mas isso é um gasto, não sei o que. Eu não tenho dinheiro. Você tem que pensar na sua saúde. Que você trabalhou durante anos e anos. E quando chega a idade madura, a gente tem que ter um conforto. Principalmente se tratando da nossa saúde. Se você não tem saúde, você não é nada. Nada, nada, nada. Eu tiro aqui por mim. No dia que a gente acorda, assim, meia borocochô. Meu Deus, que dia é aquele, né, gente? Então, eu já deixo a dica aqui para vocês. Eu vou deixar o link aqui abaixo para você entrar e para você ler mais. Lá tem vários testemunhos, vários depoimentos de pessoas que usaram a amora em cápsula e mudaram de vida, gente. Sabe por quê? Como eu falei, isso aqui é um suplemento natural, tá? É registrado pela Anvisa e que vai te auxiliar com todos esses sintomas que eu citei anteriormente. Não precisa ser a menopausa propriamente dita. Mas se você tem algum desses sintomas, você vai ver que tomando a amora em cápsula, como sei que vai melhorar a tua vida. Eu vou deixar o link aqui. Você clica. Tem muita gente que vende a amora em cápsula por aí. Cuidado. Essa aqui é da Maxberry, que é essa daqui, ó. Maxberry. O sol já está quente aqui, gente. Essa daqui que eu estou recomendando, gente. Porque de repente, se você vai comprar em outro lugar, pode ser falsificada. Ela vem com 60 cápsulas, tá bom? E você toma duas cápsulas por dia. Então, um pote desse dá para você tomar um mês. Esse daqui, eu já tomei o meu. Esse daqui eu vou levar para minha mãe. Para minha mãe fazer o teste lá. Porque a minha mãe já está na menopausa. Eu vou fazer outro vídeo contando o relato para vocês, tá bom? Então, fica essa dica. Já clica aqui no link. Já faça o seu pedido, gente. Vamos investir na nossa saúde. Porque a gente com saúde, a gente é outra pessoa. E nada melhor do que você ter saúde e saúde com abundância. Menopausa não é coisa de outro mundo. Menopausa não é a pior coisa da vida. Tem como você contornar. Graças a Deus, a tecnologia já está muito evoluída. Que tem como você encarar a menopausa como a melhor fase da sua vida. Então, fica aí a dica. Já se joga aqui no MaxBerry, na Amor em Cápsula. Já deixa aí o joinha. Já compartilha nas suas redes sociais. Com aquela sua amiga que está... Nossa, eu falei, eu tenho que compartilhar isso com a minha amiga. Já compartilha. Porque isso aqui, gente, é utilidade pública, tá bom? Um beijo enorme. Ficam todos na paz.